A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que é Vem, vem, vem Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Lutinho Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu E tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Vem, vem, vem Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido 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 O que é isso?